E aí galera, beleza? Aqui é o P.A. que tá falando Eu queria agora cantar a música da banda C.J. Conquistando Gerações O nome dela é Níncia Que essa música possa abençoar sua vida Eu sempre prossegui Em Tua direção Eu sei que eu sou falho Peço o Teu perdão Me ensina a ser como Tu és Meu Senhor Eu quero ser melhor Pra Te agradar Senhor Eu quero aprender A perdoar meu irmão E assim conquistar Gerações para Ti Me ensina a conquistar Gerações para Ti Gerações que adorarão ao Senhor Põe sobre mim a sua mão Me esconde Me esconde Debaixo de suas asas Me linda pela escuridão Por onde eu for Me encostra a sua direção Que Deus possa abençoar a sua vida E também a sua produção Valeu Tchau 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 Tchau